Mãe Mãe não quer, não faça papai Diz não, não fale, vovó Ralhou-se, cale, vovó Gritou, não ande Placas de rua, não borra Placas do verde, não pise No luminoso, não fume Olhe hospital, silêncio Sinal vermelho Não siga Setas de mão Não vire Vá sempre em frente Nem pense É contramão Olha a cama de gato Olha a garra dele Cama de gato Melhor se cuidar No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Cama de gato Olha a garra dele Cama de gato Melhor se cuidar No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Acalma a bola Passa a bola Rola a bola Limpa a bola Que é preciso Faturar E esse jogo Tá um moço É um ângulo Que tem caroço E é preciso Desenrolar Ui E se por baixo Não dá tanto É melhor tentar Por cima Ui Com a cabeça Dá Você me diz Que esse goleiro É titular da seleção Só vou saber Mas é quando eu chutar Matilda 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 No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Ei Matilda 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 No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Acalma a bola Passa a bola Rola a bola Limpa a bola Que é preciso Faturar E esse jogo Tá um moço É um ângulo Que tem caroço E é preciso Desenrolar E se por baixo Não tá dando É melhor tentar Por cima Ui Com a cabeça Dá Matilda Você me diz Que esse goleiro É titular da seleção Só vou saber Mas é quando eu chutar Matilda 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 No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Matilda 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 Evribar Matilda No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar